Um crime que choca a todos, um crime que causa repulsa. E por isso, um homem foi preso. Ele estava em um estabelecimento comercial na Avenida Dom Pedro I, no setor 5 do município de Jaru. Ele é acusado de abusar e engravidar a enteada, de apenas 14 anos de idade. Na residência do acusado, foi encontrada uma espingarda, quatro cartuchos, três smartphones, que segundo a polícia civil, podem conter provas do crime de abuso. Além de um cabo que seria de uma arma de fogo do tipo revólver. O caso veio à tona após a adolescente contar o caso na escola onde ela estuda. Conforme a vítima, ela era abusada desde quando tinha 9 anos de idade. E o pior, com a conivência da mãe. O absurdo maior é que ela contou que dormia na mesma cama que a mãe e o padrasto, onde era abusada há 5 anos constantemente. A direção da instituição de ensino acionou o conselho tutelar da criança e do adolescente. Além da polícia civil, o homem foi conduzido para prestar depoimento na Unisp de Jaru. A prisão do suspeito, segundo as autoridades, por enquanto é tratada como temporária. A gravidez foi confirmada através de exames médicos. E a adolescente afirmou que é do padrasto. A participação e a conivência da mãe está sendo investigado. E se for comprovada, poderá responder pelo crime. Ainda conforme a adolescente, desde que os abusos começaram, o padrasto se tornou um homem muito ciumento. E o pior de tudo, ele não deixava que a menina tivesse contato com outras pessoas. Principalmente homens. Ele era quem levava e buscava a menina para qualquer lugar que ela tivesse de ir. Inclusive até para a escola.